Música Para a próxima luta, até 77 quilos Eu gostaria de chamar ele no corner azul Eduardo, da equipe Romulo Thio Música E o seu adversário do córner vermelho, Gustavo Henrique da Silva, da equipe Cícero Tim E o seu adversário do 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 Cícero Tim E o adversário do Cícero Tim E o seu adversário do Cícero Tim